Um casal é atormentado por três complexos estranhos nesse filme de terror de invasão domiciliar. E esse estilo de terror sempre me cativou, porque é muito doido pensar que o lugar que era pra você se sentir confortável, pra você se sentir seguro, que é a sua própria casa, poderia se tornar um banho de sangue por conta de estranhos malucos que invadiram ali aquele local e tentaram te matar por algum motivo. E isso acontece em Os Estranhos de 2008, que é o filme que a gente vai falar hoje. Filme esse que dividiu muita opinião da crítica e do público na época e que divide até hoje, mas ele também conseguiu se tornar um clássico cult que tem ali o seu lugar ao sol. Pra algumas pessoas ele é um thriller de terror bem feito que passa uma tensão crescente, uma atmosfera assustadora, mas pra outras pessoas ele é um filme com personagens burros que tomam algumas escolhas questionáveis graças ao roteiro preguiçoso. E hoje vamos falar sobre ele, vou recapitular ele do começo ao fim, então o vídeo vai ter spoilers. E esse é o primeiro vídeo do especial Os Estranhos que eu vou trazer não só a análise desse primeiro filme, como também do filme de 2018, que é a sequência, não uma sequência direta, mas é uma sequência, e também do remake desse primeiro filme, que é de 2024, que estreia no dia 30 de maio nos cinemas, e ele vai ser o primeiro de uma trilogia que já foi gravada. Então, depois do final desse primeiro filme de 2024, a gente vai ter outro lá pro final do ano, e depois um em 2025 que for fechar a trilogia, todos já estão gravados. Não sei como isso vai funcionar, mas estou curioso pra ver, principalmente porque as críticas já detonaram esse primeiro filme de Os Estranhos, e quero muito ver o que a Lionsgate vai fazer com os outros dois, enfim, estou curioso. Na semana que vem a gente vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, tá? E antes de começar aí o vídeo sobre Os Estranhos de 2008, já deixa o like que é muito importante, escreve aqui pra próximos conteúdos de séries de filmes, e me conta lá nos comentários o que vocês acham desse filme, o que vocês gostam nele, o que vocês não gostam, vocês concordam com o que eu disse, discordam, coloca tudo lá que eu quero muito saber o que vocês querem dizer. Num bairro afastado, repleto de casas de veraneio desertas, o casal Kristen e James ficam na casa de infância do James, e eles estão prontos ali pra passar um tempo juntos, pra tentarem se reconectar, depois de virem ali de um casamento, e também depois do climão, que eles estão ali um com o outro, já que o James pediu a Kristen em casamento, e ela disse que ela não estava pronta, e isso criou um climão entre eles, que assim, não foi nada legal, e a gente sente a tensão entre os dois logo no começo. Na verdade, o filme não ambienta muita gente, eles jogam a gente já, nessa briga já tendo acontecido, e a gente tem que entender à medida que o tempo vai passando. Só que do nada, esses dois que estão ali se acomodando na casa, percebem que uma jovem aparece na porta da frente, bate ali, e pergunta se uma pessoa que ela conhece mora ali, e eles falam que ela tá na casa errada, e aparentemente ela vai embora. Só que na verdade ela não vai embora, né? Ela fica ali à espreita no quintal, e durante toda a noite a sensação de insegurança só cresce, porque tem algo de errado acontecendo, e a gente sente, a gente sabe, e a própria protagonista começa a perceber que também não tá legal a situação ali, e a trilha sonora do filme meio que vai cozinhando as coisas. Eu gosto muito da trilha sonora desse filme, porque ela é muito pontual na hora que ela precisa, e na minha perspectiva ela é quase que um outro personagem na história, porque ela acrescenta tanto positivamente à trama que a gente tá vendo, que ela faz o filme funcionar tão bem quanto ele deveria. E graças a ela, muitas das cenas se tornam mais acentuadas, sabe? Mais gostosas de serem acompanhadas. Principalmente quando o casal começa a ser atormentado diretamente pelos três estranhos mascarados, que acabam transformando a visita deles a essa casa num pesadelo completo. Só que a partir da primeira aparição dos estranhos, esse casal começa a tomar umas decisões tão questionáveis, que é difícil defender eles e é difícil simpatizar com eles por conta dessas decisões. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas eu não consigo simpatizar com os dois. Tipo, a primeira coisa que me deixa indignado é que basicamente é assim, eles acabaram de chegar nessa casa, não tem cigarro, e o James fala, não, fica aí que eu vou lá comprar cigarro. A casa é no meio do nada, não tem um vizinho, acabaram de ver uma menina do nada que não tem nenhuma casa em volta aparecendo na porta deles pra perguntar se morava uma pessoa X ou Y lá ali, e ele simplesmente sai e vai comprar cigarro. Tipo, não! E aí quando a Kristen fica sozinha nessa casa, uma das melhores cenas do filme acontecem, que no caso é aquela que ela tá tomando água na frente da pia, e atrás dela aparece um mascarado, e a gente percebe que ele consegue entrar na casa, que ele consegue andar ali sem ela perceber. E assim, eu fico até pensativo sobre isso. Como que ele dá passo naquele chão, que basicamente faria barulho e ninguém ouve? Não é como se ele fosse muito levinho, não. Ele é mó pesado, e ele anda ali, tipo, super de boa. Mas enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas ele pega o celular dela que tava carregando, queima ele, e ela não consegue mais se comunicar com o James, e um ponto aí dessa cena de tensão. Cena essa que ela realmente ficou tensa num nível, que você sente, né, a tensão. Tanto que esse começo do filme é um dos melhores pra mim. Toda a construção da atmosfera, do suspense psicológico criado nesse começo é maravilhoso. A forma com que os estranhos deixam ela paranoica e meio biruta, é a parte mais interessante aqui do filme. E é isso que então esses estranhos que já estavam brincando com o casal, começaram a mexer ainda mais com eles, como se fosse um gato brincando com um rato. Na verdade, três gatos brincando com dois ratos. E eles acabam dando machadados na porta da frente da casa. Eles forçam ali o casal a se esconder. E isso tudo faz com que o James até tente se defender e pegue uma arma antiga que tá escondida na casa pra atirar nos estranhos. E a trilha sonora vai construindo tudo isso de uma maneira que a tensão exista e a cena seja bem cronometrada, né? Parece que é uma dança, a cena misturada com a trilha sonora. Eu acho que uma das coisas mais legais que o diretor fez aqui foi isso. Só que assim, o roteiro acaba sempre sendo um empecilho pra esse filme. Porque quando a direção tá legal, tá interessante, vai lá e aparece uma cena que o roteiro transforma em algo tosco. Como, por exemplo, o amigo do James aparecendo ali na casa. Ele vê do lado de fora o carro do James todo destruído. E em vez dele zarpar daquele lugar ou ligar pra polícia prontamente, ele decide simplesmente entrar na casa quietinho. Eu fiquei até me perguntando, pra quê, amigo? Pra quê? E o pior de tudo é que ele entra na casa sem abrir a boca, sem dar um pio. Lá de fora ele até tava falando. Mas ele pisa dentro da casa. E ele fica quieto, sabe? De bico calado. E ele vai em direção ao quarto onde o James tava com a arma apontada pra porta. E o querido acaba levando o headshot do James. E nessa cena eu só consegui pensar, que burrice, você mereceu morrer por ser burro. Era uma idiotice premeditada. Não tinha como o público que tá assistindo não imaginar o que ia acontecer. Porque ia acontecer. E o que mais me deixa triste nessa cena é que ela tinha potencial, muito potencial. Você vê o estranho atrás do amigo. E ele ia matar o amigo logo em seguida, se a arma não tivesse acertado. É, na minha visão, acho que eles poderiam até ter feito uma coisa diferente. É, o James poderia ter errado o tiro, não acertado no amigo. Quando o amigo virasse, né, depois do tiro, ou quando o amigo fosse até a porta pra ver o que aconteceu, o estranho apareceria e cortaria a garganta dele, ou sei lá, enfiaria a faca nele. Eu acho que colocaria mais uma morte nas costas dos estranhos, e deixaria o filme ainda mais interessante. Mas não, o filme seguiu na linha da burrice e entregou o que entregou. Daí depois disso a gente tem uma cena de correria, então tem o corre-corre pra lá, a Kristen e o James tentam fugir da casa. A Kristen acaba correndo ali, mas a coitada tropeça enquanto corre, quase acaba indo de arrasta. E quando eu pensei que ela ia fazer algo inteligente, porque nessa cena da correria, tava a floresta ali do lado, tinha bastante coisa pra rolar nessa cena, eu olhei pra mim mesmo e falei, não, calma, Matheus, vai dar certo as coisas, ela vai fazer algo interessante, inteligente, tem um rádio ali, ela pode se comunicar. Então a cena tinha ali um potencial pra entregar algo a mais, mas sempre as coisas não funcionam, sempre as coisas não pegam, sempre as coisas dão errado bem na última hora pro filme prosseguir. E sabe, às vezes não é necessário dar errado, pode dar certo, mas fazer a polícia chegar muito tarde, ou fazer outra coisa pra contornar. Porque você tornar só os seus protagonistas burros e ineficientes nas coisas que eles tão fazendo, só deixa o espectador mais irritado com a história. Por isso que esse filme divide opiniões. E quando a Kristen volta pra casa depois dessa correria na floresta, ela acaba tentando se esconder dos estranhos. Ela faz uma coisa tão tapada, que assim, não dá pra ajudar a personagem. Na verdade, eu queria entrar no filme pra dar um toque nela e falar, minha filha, tu seja burra, minha filha. Quando ela chega na casa, ela vai se esconder dentro do armário. Mas aí eu fiquei pensando, dava tempo dela ter pegado uma faca. No canto dela se esconder no armário, pra ela ter algo pra se defender. Ela poderia procurar no armário, sei lá, alguma coisa pra ela se defender. Mas a querida entra no armário e fica lá, jogada no canto. Ai, eu tô com muito medo. Ah, vai se ferrar, minha filha. O filme teria ficado muito melhor se ela tivesse pegado uma faca. E quando a estranha aparecesse bem na porta, assim, ela enfiasse a faca e matasse uma já. Nossa, imagina. Em vez de ser três estranhos no final, ia ser dois estranhos no final. Ia ficar muito mais legal, porque ia balancear uma morte dos estranhos, versus uma morte de uma pessoa do bem, que era o amigo do James. E depois, consecutivamente, o James. Na minha visão, a morte de um dos estranhos ia até dar mais gás pro filme. Mas acaba que a Chris tem uma banana, ela fica ali toda com medinho, um dos mascarados aparece contra ela, joga ela contra a parede, captura ela. Enquanto ela tá capturada, ela pergunta o porquê eles tão fazendo isso com eles. E eles respondem, porquê vocês estavam na casa? Essa é a resposta. E é uma resposta bem frustrante, porque a gente nunca entende o porquê esses vilões tão fazendo o que eles tão fazendo. E eu acho que um dos pontos do filme é realmente a gente não saber de onde vem a maldade deles. Qual a motivação deles. É, e no começo, né, quando eu assisti pela primeira vez, eu gostava disso. Hoje em dia eu já penso de uma maneira diferente, mas eu vou permanecer com o Matheus de antigamente, que pensava basicamente isso, sabe? O mistério da gente não saber o que eles querem, o porquê eles matam, é a grande cartada do filme. Vou pensar dessa maneira. Porque o Matheus de hoje pensa muito assim, o suspense do filme é muito bom, a construção da atmosfera do filme é maravilhosa, mas o roteiro é meio vazio e as motivações são inexistentes. Então, sei lá, eu vou continuar prevalecendo o que o Matheus de antigamente pensaria. Não o Matheus que reassistiu o filme e agora pensa. É isso. E eu acho que é até por isso, né, que a gente não se preocupa tanto com os protagonistas, porque a gente realmente não entende muito sobre eles, não entende muito sobre os vilões, a gente não entende muito sobre nada que tá rolando. Mas ainda assim é um filme divertido, eu acho que é isso que importa. E chegando no final do filme, o casal é capturado e amarrado em cadeiras, eles levam várias facadas, principalmente o James, que acaba morrendo em virtude das facadas. Eu acho que a morte do James foi bem brutal. Pena que não foi mostrada, assim, explicitamente, foi algo um pouco mais soft. E a Kristen tenta fugir depois, né, da morte do James, mas ela é atacada novamente, enquanto ela tá no chão rastejando. Eu curto essa cena final dela rastejando e o estranho aparecendo. É uma cena de sobrevivência que você fica indignado, porque você gostaria de ver uma sobrevivente no final. Mas parece que os vilões ganharam esse desfecho, então você fica meio assim, o que que rolou aqui? Só que eu ainda também acho esse desfecho um pouco anticlimático. Não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. Na minha visão, parece que a história do filme não encontrou um rumo e eles entregaram esse final chocante, só isso. E o filme aqui começou com alguns meninos encontrando ali, né, toda a destruição na casa desse casal, e o filme termina onde ele começou. E nós vemos esses dois meninos cristões encontrando ali, esses estranhos, só que eles estavam sem máscara. Só que assim, a gente também nunca vê os rostos desses vilões. Porque o próprio filme não mostra o rosto deles. E depois desse encontro com os estranhos, eles partem ali pra casa do casal, encontram os corpos, chamam a polícia. E quando tudo parecia finalizado, a Kristen e o James teriam morrido, a Kristen acorda e solta um grito ali bem forte, e a gente termina o filme com isso, então a Kristen sobreviveu. E esse desfecho não revela nada pra gente, né? Eu acho que, assim, tipo, a gente sabe que ela sobreviveu, mas e aí, depois disso? Não sabemos, até porque o filme de 2018 é a sequência. Não é, na verdade, uma sequência, é uma história bem dependente. Porém, o filme de 2024 promete repetir tudo que a gente viu nesse filme de 2008, porque ele vai ser um remédio. E a gente vai, provavelmente, entender o que aconteceu depois, até porque a Maya, que é a protagonista desse novo filme, deve sobreviver no final. E deve, aí, partir pro segundo filme, que é o capítulo 2, e a gente entender a jornada dela nesse segundo capítulo, talvez. Tentando ir atrás dos estranhos, ou, quem sabe, sendo atormentada de novo por eles, se eles descobriram que ela sobreviveu. Não sei. Quando eu assisti o filme, eu vou trazer uma análise pra vocês aqui. E, de um modo geral, Os Strings é um filme que se destaca muito pelo suspense psicológico, e alguns sustos também estão incluídos nessa fórmula. Não são sustos que funcionaram bem comigo, mas eu acho que a sensação que o filme passa é interessante. Só que é uma pena que esse é um filme que deixa as pessoas frustradas, porque os personagens são meio burrinhos. Mas é aquele tipo de filme que vale a pena você assistir pelo menos uma vez, pra você conhecer a história. Eu acho que é um formato muito legal que eles trouxeram aqui. A caracterização dos próprios estranhos é muito daora, com aquele saco, com aquela máscara de bonequinha. Maldosa. Realmente, dá uma sensação legal. Ah, e eu acho interessante mencionar também que o filme, né, logo no começo, coloca baseado em uma história real, inspirado em fatos reais. E acaba que o diretor e o escritor do filme, o Brian Bertino, disse que, na verdade, o filme foi baseado em três histórias reais. A primeira, obviamente, foi a família Manson, que atuou ali entre 1969. E eles foram muito conhecidos por conta da morte brutal da atriz Sharon Tate. E a família Manson era liderada pelo Charles Manson, que era o líder de um culto muito sombrio que atuava em Los Angeles. E eles faqueavam as pessoas, assim como os estranhos aqui do filme. E a segunda inspiração do filme foram os assassinatos de Cadden Cabin, em 1981, onde quatro pessoas foram mortas em uma pequena cidade turística da Califórnia. O motivo desses assassinatos ainda continua desconhecido, já que o departamento de polícia nunca prendeu os assassinos na vida real. Então é um caso sem solução que foi adaptado no filme, até porque os estranhos não foram capturados no final. Já a terceira e última inspiração vem da própria vida do diretor Bertino, onde uma certa noite ali, e os pais dele não estavam em casa, ele era jovem. Uma pessoa bateu ali na porta da casa dele e perguntou se uma pessoa X morava ali. E obviamente essa pessoa X não morava lá. E essa pessoa foi embora, mas ele descobriu um pouco depois que isso era uma tática dos bandidos pra assaltar casas vazias. Então se a pessoa não respondesse depois de bater na porta, era que a casa tava vazia e que eles poderiam assaltar aquela casa. Eles não queriam confronto corpo a corpo, eles só queriam roubar as coisas. Mas essa situação em si deixou até uma marca nele e ele adaptou isso no filme. Então essas três histórias serviram de base pra ele construir o filme Os Estranhos e ele não deu resposta pra nada. E foi isso daí que eu tinha pra falar sobre Os Estranhos. Logo mais eu trago aí o vídeo sobre o filme de 2018, que aquele eu tenho mais coisas a dizer. Porque eu acho que aquele lá traz muito mais bagagem. Eu curto bastante. Mas vocês vão entender que vocês assistiram o vídeo. E se você acha que até esse momento do vídeo coloca um machado nos comentários pra eu saber que você veio até esse ponto. Não esquece de comentar se você curte esse filme ou se você gosta mais do de 2018. E claro, se você tá empolgado pro de 2024 que lança esse ano pra trilogia no geral, se vocês acham que tem potencial. Comenta tudo lá e mais que eu quero muito saber. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdos. Eu fico por aqui. Grande beijo, gente. E tchau!